Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os olhos são meus Que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranho a forma da vida Tenho este meu coração Viva da vida perdida Quem lhe daria o condão Que estranha a forma da vida Coração independente Coração que eu não comando Vives perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Para, deixa de bater Se não sabes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nasce o dia na cidade Que me encanta Na minha velha Lisboa De outra vida E com um nó de saudade A garganta Escuto um fado que se entoa A despedir E com um nó de saudade E com um nó de saudade Obrigado.